Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, gays, bora pro vídeo Fala aí pessoal, beleza? Bem-vinda mais vídeo, gays, tô hoje mais um dia no csv.net E hoje eu tô aqui pra testar Não testar, eu vou abrir e testar ao mesmo tempo o cards Que é o cards do TopSniper, cara Eu vou abrir 200 dólares dele pra ver se a gente consegue profitar no cards Então bora lá 2 de 6 aqui Tudo eu vou trazer Testando o cards do TopSniper 2 de 6 Depois eu trago um testando aí 3 de 9, né? E bora lá, 200 dólinho vai dar pra gente abrir aí Muitos dele, eu não sei, cara Vai dar pra ver muitos, muitos dele E, mano, vamos ver se dá profit pra gente É até totalmente detenção de som Então, gays, o vídeo vai ficando bora Meu Deus do céu, mano Tô sem palavras Totalmente questão de sorte, mano Mano do céu Caraca, velho Ganhei uma placa de 300 dólares Um card de 7, velho Mano do céu Isso era pra ser o final do vídeo, tá ligado? Meu Deus do céu Vamos continuar vendo aqui, cara O que vim agora é profit Mano, a gente já fez 100 dólares a mais do que a gente começou O que vim, a gente já tá 100 dólares no profit E ainda tem 160 dólares Ou seja, o que vim é profit Literalmente, tudo que vim é o profit do profit Se visse mais uma dela, meu Deus do céu Com duas facas ali Nossa, 12 dólares 11 dólares Beleza, ganhamos E o Raider 17 dólares Beleza, humilde Vocês vê Dá sim pra ganhar nesse 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 Cars aqui, cara É só questão de sorte, mano É só questão de você ter sorte de adivinhar, cara É difícil É difícil, né, mano É como se fosse Nossa, olha isso É como se fosse uma Cara, é como se jogasse uma moeda pro alto E só que a moeda tivesse aí Vários lados, entendeu? Como que fala? É a mesma coisa que jogar dois dados, tá ligado? Tem que fazer dois igual Literalmente isso Esse paracord está ali, velho Mano, aqui Tá, eu vou tentar uma parte Cara, já está acabando o nosso dinheiro, cara É bem carinho esse daqui pra falar a verdade, velho Olha, eu vou tentar o seguinte Esse daqui tudo Eu repeti aqui Não foi Se move de 23 dólares Não foi Outra paracord Mano, paracord em cima Olha isso Já não foi Mano, o Pair Cept aqui Beleza Então eu vou tentar o último aqui agora Beleza Então, mano Em literalmente 2 minutos e 51 Nós fizemos 450 dólares Fizemos 250 dólares de profit no cards Mano Não tem muito o que enrolar O vídeo vai ficando por aqui Eu já estou no profit Não tem essa caixa aqui Mano, eu vou abrir Umas caixas aqui a um bloco Porque Eu não vou vender essa faca, cara Eu vou deixar essa faca aí Talvez eu tiro ela Tentei tirar esses dias Ela não veio E mano, eu estou no profit muito grande, cara Foi épico isso daí, cara Na primeira card, cara Na primeira card Dropamos uma gloca ainda Pode vir 80 dólares pra gente, né, mano Só pra finalizar bem Ah, tá ótimo Já finalizamos no profit Vou agora de 60 etapa a 2 dólares Vai, confia Bora lá Não veio quase 2,47 de bonus points Dá pra abrir essa daqui Modo rápido Ganho uma Fogos 3 dólares 39% agora vem Mano, já estamos muito no profit 450 dólares 460 dólares é isso Quem gostou deixa o like e se inscreva Comenta aí o que você achava Essa mitada aí, cara Card Mano, abre um card aí Se você não postar Pesta um rico E a pessoa se você ganha uma faca Assim que eu ganhei ela Daquela vez Pra quem ia acompanhar Live pra ligar Que minha irmã Conseguiu, velho É Só questão de sorte, mano É isso Valeu Falou Fui